Ah, vai, mostra. Só não pode matar agora, mas mostra. Ó, ó, quem é esse cara? Quem é esse cara? Ô, 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 Lima, desce aí, desce aí. Mota que é você que eu sei. Ó, não, não, fica aqui, fica aqui. Pode ficar aí, pode ficar aí. Eu não sei com você, óbvio que é você, velho. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, Anki. Não, você pode também ver, pode assistir, pode vir assistir, vem assistir. Ó, vocês ficam aqui porque o cara vai fazer uma mágica. Aqui, ó, vem cá, fica aqui, ó. Fica aqui. Que eu vou fazer a mágica aqui em cima, vou fazer a mágica. Fica aqui fora. Meus queridíssimos público, eu vou desistir, mas vou desaparecer. E aí